Caramba, é bem pequenininho também. Você leva como se fosse uma bolsinha, ó que massa. Conforme prometido, vamos fazer o unboxing desse novo mini projetor pra montar um cinema em casa, em primeira mão, ninguém tem ainda. Pra quem tiver interesse, vou deixar o link pra comprar na Bill. Você pode importar pelo AliExpress ou comprar direto na Amazon Brasil aqui mesmo, com todas as taxas inclusas. Dá pra parcelar em 7x sem juros e você não paga nenhuma taxa, né? Se for taxado, é a Amazon que paga essa taxa pra você. As duas opções, os dois links estão na Bill, beleza? Tá aqui então, galera. Vamos ver o que tem dentro da caixinha. Além do mini projetor, que é bem bonitão, já vi a foto dele. Ó, vem com controle remoto. Vem o cabo HDMI já, incluso. Cabinho de vídeo também, né? RCA. Vem o cabo de energia. Alguns parafusinhos e uma chave. E o mini projetor. É bem pequenininho também, ó. Olha que legal, cara. Dá pra você colocar assim. É tipo um suporte, né? Olha que massa. Você coloca em cima da mesa, ó. Coloca pra cima, pra baixo. Que massa, hein, mano? Aqui em cima dele, ó, temos o botão power.